Olá pessoas, eu sou o Emílio Faustino e estou aqui hoje pelo Ccine 10 para falar desse marco 15 anos de O Invasor. Isso aí, Invasor. Pode criar. Você está assistindo o filme, a nossa série de música está produzindo. Como que surgiu a ideia de fazer O Invasor? Eu comecei a fazer o livro porque eu estava olhando aquele momento, é 97 o ano que eu comecei a escrever esse livro, eu estava olhando a cidade de São Paulo, estava achando uma cidade extremamente violenta, era uma daquelas ondas de violência, como está ocorrendo agora, nesse momento, muita violência, no dia a dia você via muita violência. E eu entrevistei um brasileiro que tinha morado fora do Brasil muitos anos, no Executivo, e ele me falou que não tinha contato com a realidade brasileira, porque ele ia de helicóptero para o trabalho, os filhos dele iam com segurança e carro blindado para a escola. E eu lembrei a ele que o segurança dele provavelmente era da periferia, a cozinheira dele provavelmente morava na favela, eles já estavam dentro da casa dele, essas pessoas das quais ele tinha tanto medo. E aí me surgiu a ideia de escrever um texto onde o centro fosse buscar algo na periferia e não tivesse controle sobre esse algo que seria esse pistoleiro, esse matador. Ô Beto, você tem o hábito de começar seus filmes e terminar com reticências, uma espécie de continua. E você jogou uma praga, porque o filme Invasor, ele ainda é atual no Brasil, e não é uma atualidade que a gente gosta de ver. Como que é para você ver isso aí? Tem uns caras do filme que poderiam estar no Lava Jato, meu, facilmente aqui. Exato. E o filme tem envelhecido bem, porque o Brasil não mudou tanto, né, como nós queríamos. É como um projeto que a gente vai chegar. Ao mesmo tempo, nós estamos numa zona limite, assim, de a gente diminuir isso que tem no Brasil, que é corrupção, que é endêmica. Para você, como que é ver esse filme 15 anos depois sendo atual? É, eu acho que é, assim, bom, a gente lamenta, né, que a gente não tenha superado esses assuntos. Ivan, tem sempre alguma falcatrua no meio. Eu não sei se você sabe que eu já recebi propostas do governo, de lobistas para entrar nessa. Eu não quis. Para quê? É só uma questão de tempo para estourar um escândalo. Qual que é o segredo dessa sociedade intelectual que gerou tantos frutos, assim? Qual que é a afinidade de vocês, assim? Como que rolou isso? Olha, o Beto, ele conheceu um livro meu, lá no comecinho dos anos 90, se interessou em fazer um curta. A gente se aproximou, ficou amigo, descobriu que tinha uma série de afinidades. Gostar olhar a vida, mais ou menos, da mesma maneira. Olhar cinema com a mesma paixão. E o Beto, eu mostrei ao Beto o meu universo literário, que eu sou, originalmente, um escritor. Então, foi uma coisa muito tranquila. Não é uma parceria. Outro dia, alguém perguntou qual é o segredo da duração de um casamento tão longo. Eu disse, é, eu acho que o fato da gente não ter segredo. A gente fala olhando no olho, a gente se diverte com a vida. Então, é uma parceria, é uma irmandade, na verdade. Eu quero saber o que passou na sua cabeça quando você resolveu convidar o Paulo Micros, que não era ator até então, para fazer o filme. Tipo, você estava lá vendo o show dele e falou, meu, esse cara aí tem o perfil. Como que foi isso? Então, o que tem, que o Paulo Micros é um ator, ele era um músico para mim, que eu fiz vários clipes do Titãs. E eu via ele no palco, uma atitude muito incisiva, chamando atenção, botando a mão no peito e tal. E aí, no bastidor, ele era um camarada, um sujeito carismático, com boa conversa, sorridente. E eu acho que o personagem tinha aí essa dualidade. Ele fez o lançamento, um show super movimentado, bacana. E o Beto foi no camarim depois da apresentação. E o camarim repleto de gente, muita euforia, aquela alegria toda. Ah, o show foi demais, foi demais. Ele era mais um dos que chegaram, se aproximaram e falaram assim, você vai fazer meu próximo filme, o papel título, vai ser demais. Eu olhei para ele e falei, lógico, Beto. Tudo certo e tal. E aí pensei, amanhã você não vai nem lembrar desse convite. Antes do almoço, ele estava me ligando, então, e aí, vou te mandar as coisas e tal. Eu falei, Beto, você não está falando sério, Beto. Eu não sei fazer isso. Foi assim que foi. Eu acho que ele fez, como diretor talentoso que é, ele montou uma química. Ele criou um time fantástico, assim. E eu tive muita sorte de participar desse filme. Isso mudou minha vida para sempre. E hoje nós estamos aqui, 15 anos depois. Manda um som aí, Sabota. Aí. Porque o Beto, inclusive, teve essa sacada de trazer o Sabotagem, né? Pois é, mesmo. Com quem eu me identifiquei de imediato, porque a gente tinha essa ligação da música. E aí percebi nele o poeta fantástico, né? Reescrevemos todo o meu texto, 15 minutos antes de entrar em cena, todo o dia de filmagem. Eu reescrevia todo o texto com ele, com Sabotagem. E a gente separava três ou quatro possibilidades, versões diferentes, de como dizer o que eu precisava dizer dentro da cena. Levávamos para o Beto, o Beto analisava aquilo. A gente ria, se divertia demais, Sabotagem, uma riqueza de possibilidades, né? Coisa de poeta que vai fazendo uma coleção de sacadas, de frases, de expressões, né? Que aquilo depois tudo vai virar rima, vai virar improviso e tal. Enfim. E o Sabotagem colou no Paulo. E aí eu tenho a impressão que o Sabotagem também é responsável pela construção do Anísio. Ele foi tipo um preparador de personagem. Foi, porque era muito engraçado. A gente perguntava como é que se diz isso aqui lá na comunidade. O Sabotagem dizia isso com graça, até porque ele era um artista. Ele não era um... Ele não era um grande artista. Foi uma inteligência artística fulgurante. A gente conviveu durante um ano, que foi o período de lançamento do filme, e até o... E em seguida ele foi morto, ele foi assassinado. O que pra nós é um momento, assim, muito triste, relacionado a um filme que deu prazer e alegria pra todos nós. E ele... Pô, agora pensei no Sabotagem, me tocou isso, porque nós estamos com 15 anos no filme. 15 anos do filme que o Sabotagem continua existindo dentro do filme. Sim. Né? Então... Essa é a magia do cinema, né? Essa é a magia do cinema. E, assim, você foi meio profético com o Invasor que ainda permanece atual. O que você tá fazendo? Porque daí a gente já se programa pra saber o que vai ter nos próximos 15 anos, né? Então, eu tô fazendo um documentário sobre o ator Antônio Pitanga. É o pai da Camila, mas muito antes de ser pai dela. É um grande ator que começou no ciclo de cinema da Bahia, no cinema novo. Foi ator de Glauber Rocha, trabalhou com Cacá Diegues, com o Sérgio Ricardo, com o Joaquim Pedro, com o Walter Lima Júnior, com os mestres do cinema, cinema novo. E ele... Eu tô resgatando a história dele e a história do cinema novo também. E o que você pode adiantar desse filme aí pra gente? Ele deve estrear no Festival do Rio e deve entrar em cartaz no circuito do Ademar, o Ademar de Oliveira, né? Que é o distribuidor do filme. Ele deve colocar em cartaz logo em sequência ao festival. Clac, clac, pum! Respeito é pra quem tem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.